A Associação Catarinense de Engenheiros está realizando até amanhã, dia 24, em Florianópolis, o Seminário Nacional do Meio Ambiente, Reuso e Gestão de Água na Indústria e Segmentos Produtivos Organizados. A gente tem um cenário hídrico no país bastante complexo, a gente tem uma perspectiva de mudanças climáticas que vão afetar o mundo todo e o uso mais racional da água acho que vai ser um dos grandes paradigmas que a sociedade vai enfrentar no próximo tempo. É importante porque o uso da água, além de uma questão técnica, é uma questão social, tem muito a ver de como a gente regra a nossa vida, estabelece a nossa vida, projeta as nossas casas, projeta as nossas cidades, então um evento técnico desse tem essa importância de trazer essa discussão à tona e tentar transformar esse conceito de reuso de água numa questão um pouco mais prática. O seminário busca justamente para que se faça uso consciente da água, a reutilização ou o reaproveitamento de forma planejada, aumentando sua eficiência e fortalecendo atividades de ações no setor do meio ambiente. Essa água está sendo trazida para as nossas cidades, está gerando esgoto, esse esgoto está sendo tratado, está voltando para a natureza, mas fazer com que a gente torne esse ciclo urbano da água mais sustentável, talvez seja o nosso desafio. Participam engenheiros das diversas modalidades e especialidades, profissionais atuantes nos setores de planejamento, urbanismo, projetos, prestação de serviços, pesquisadores, além de professores universitários, técnicos e fornecedores de produtos e tecnologia na área de gestão. O objetivo principal é pensar formas alternativas à utilização da água, formas sustentáveis à utilização da água e discutir sobre as tecnologias que estão disponíveis por aí, porque a gente tem o uso muito na parte das engenharias de tecnologias muito batidas já e trazer outras formas, outras visões, especialmente desses recursos naturais como recursos que podem ser socializados com a população, é isso que a gente quer. E, consequentemente, proteger esse bem comum para que todos consigam usufruir de forma adequada e justa.